Fala galera! Mais um vídeo começando aqui no canal da Soul Riders e hoje eu vou fazer a parte 2 do vídeo Coisas que eu odeio no motociclismo. O primeiro vídeo eu vou deixar aqui no card, foi o Felipe que fez e a parte 2 vai ser comigo. Mas antes de começar o vídeo não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito, ativa aí o sininho também para não perder nenhuma notificação e acessa o link aqui na descrição para acompanhar a gente também lá no Instagram. Vamos lá para o primeiro ponto que eu odeio no motociclismo eu odeio quando as pessoas dividem as marcas. Por exemplo, eu proprietário de Harley só ando com quem tem Harley e para mim custom é Harley e não quero saber de Shadow, não ando com quem tem Shadow porque é uma porcaria eu odeio isso, o cara que divide a marca. Por exemplo, treino para mim é BMW 1200 e eu não ando com Triumph eu não ando com Teneré 250 porque treino é BMW. Cara, isso é muito, muito chato. Dividir marca. Cara, moto é para rodar junto. Se eu tenho uma Harley e quero rodar com um cara que tem uma Teneré 250 eu vou rodar com o cara que tem a Teneré 250. Claro que tem destino que o cara do Teneré vai conseguir que eu não vou conseguir porque a moto dele é uma treino e a minha moto, uma Harley, é baixa não vai conseguir chegar no mesmo ponto que o cara do Teneré. Então, caramba, é moto, cara não interessa a cilindrada, não interessa a marca, vamos andar junto. E aí puxa o meu outro ponto que é o cara não roda com baixa cilindrada o cara que tem alta. Porque ele chegou na moto de alta cilindrada ele se acha superior, então não vai rodar com quem tem moto menor cilindrada. Pô, que grande besteira, cara quanta gente aí que tem moto de menor cilindrada que viaja muito mais do que o cara que compra a moto só para ir tomar um cafezinho na concessionária. Para mostrar que ele tem aquela topo da marca. Vamos citar aí o exemplo de gente que a gente conhece aí, cara. Gente que fez, aí viajou Serra do Rudo, Rastro de Bis. Aquele rapaz que eu esqueci o nome, que foi para o Canadá de CG e aí o cara que tem a S1000RR para sair de casa e tomar um cafezinho na concessionária. Então, pô, cilindrada não significa absolutamente nada. O que importa é o espírito motociclista do cara motoqueiro, o espírito de viajar, de conhecer lugar novo, de fazer história na moto. E aí vai puxar o próximo assunto que eu odeio, que é a quilometragem de gente que despreza a quilometragem mais alta. Poxa, se eu tenho uma quilometragem mais alta, significa que eu aproveitei minha moto que eu conheci lugar novo, eu conheci gente nova, porque esse é o espírito de motoqueiro, de motociclista. Conhecer gente, conhecer lugar, rodar. Então não interessa a quilometragem e muito mais vale ter uma quilometragem mais alta e aproveitar do que ter uma moto guardada na garagem. Só ali acumulando poeira, só dando despesa de manutenção por falta de rodar, de ressecamento de coisa. Bom, vamos lá exemplificar isso para vocês. Eu vou pegar uma Heritage 2015. Eu tenho uma Heritage 2015 com 60 e poucos mil quilômetros rodados e uma mesma Heritage que outra pessoa tem, uma mesma Heritage 2015 com 5 mil. Aí o cara vem, poxa, minha moto é melhor do que a tua porque só 5 mil quilômetros. Cara, a moto é igual, então ela não é melhor. As duas são Heritage 2015, as duas motos são iguais. Uma é boa, a outra é boa e acabou. A quilometragem não interessa. A quilometragem minha vai dizer, na verdade, que eu curti muito mais a minha moto. E esse é o ponto, cara. Não interessa a quilometragem, não interessa a cilindrada. O importante é rodar e aproveitar. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês pensam sobre isso. Não esquece de deixar o like aí se ainda não deixou. Se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Ativar o sininho aí para não perder nenhuma notificação. Um abraço e até os próximos vídeos.